A gente não vai chegar lá, vai? É, vai apertando o W W? É Ah, não sabia disso Cara, vamos ter que cair mais pra cá, porque... Beleza, vamos lá Tá, essa aqui o que? Faz o que? Tô amando Pimba Ah, tá, essa aqui tá com a smoke, beleza Nem sei o que eu peguei aqui, mas tô pegando... Ó, peguei uma... Ah, peguei a Humble de novo, pelo amor de Deus Onde solta o smoke? Foi eu que soltei a smoke pra ver o que era a habilidade Ó, tem gente aqui Peraí, que a gente chama aí Tem gente aqui Aham Isto é o saco Aí Tá quase morto, tá meado, tá meado Caiu? Boa O que tem de bom isso? Ah, tem uma EV, eu acho que é só 12 que seguir, cara Cara, eu preciso usar a seringa aqui pra me rilar Aqui, aqui, cura, DJ, tá aqui, não precisa usar Vou usar o escudo, então Aqui atrás, atrás, gente Fudeu, fudeu, pegaram aqui por trás Traz não, cara Ah, vou tomar no cu Ué, aguarde a recuperação, 85 segundos, dá pra gente voltar, depois que morre de vez? É, dá, dá É, eu não posso olhar vocês Derrubou Derrubei um É, cara, veio me matar, filho da puta, cara Me pegaram por trás Dá pra ver daqui já Aqui, 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 aqui Tá aqui, tá aqui Aonde? Atrás da pedra, aqui na nossa frente Marca duas vezes Marca duas vezes, aqui, ó Aí, matei Cadê? Tô sem munição, essa porra, essa rambo de merda Cadê? Tá com a granada Lá em cima, lá em cima, lá em cima Tem um aqui também, tem um aqui também Tem um aqui, tem um aqui Derrubei, derrubei, derrubei Soltando cura aqui Tem que migrar aqui Atrás Atrás Vem, 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 chega, vem Vai direto aqui na cura, vem direto na cura aqui Tem um cara do teu lado, só Cara, tá miado, tá miado esse cara aí Vazou, vazou, vazou Ai, caraca, caraca, caraca Ai, tem mais do outro lado, ai Como é que eu tô rilando? Bem pra casa, galera, é entrancado Ai, eu tô tomando de longe, puta merda Fudeu Fudeu É muita bala, é de tudo quanto é lado Eu tô tentando fugir É que minha vida tá muito miada Tô tentando Nossa senhora Tô tomando, tô tomando Entrei na casa aqui, entrei na casa aqui Calma aí, que eu preciso da cura, gente Pera aí Puta merda Tô usando cura aqui Beleza O gás, fechando Cara, essa arma que eu, essa arma que eu peguei é muito ruim Vambora, vamo vazar, vamo vazar Os caras vindo atrás, hein Tudo bem, é, a gente vai tomar gás aí, né Calma, vamo lá Fica lá atrás, fica de olho Tô tomando bala ali, os caras tão tomando bala ali Vem, sobe, sobe, galera Sobe, sobe, sobe Eu tô vendo os caras ali na casa O gás não tá perto, não Puta merda Cara, opa Peguei uma arma aqui que ela é totalmente automática Gás tá longe, hein Essa arma aqui, flatline, essa arma que eu peguei aqui Ok, qual é essa arma aqui? Vocês não Eu vou testar Tem munição aqui Peguei Tem mais CMG aí Vambora, galera, que tem que passar pela montanha aqui, cara Contornar Tá, essa mira eu gostei, uma 3x Quem que atirou? Eu, eu, fui pra ver se quebrava o negócio ali Tem munição verde, é isso? Deixa eu ver Tem um cara perto de mim aqui, cara Verde, não tenho muita não, cara Tem uma elétrica aqui que eu tô Sei lá pra que eu tô carregando essa merda Opa, aqui na minha frente, aqui na minha frente Morreu Beleza Caiu os dois, aí tomei bala Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Pega as balas aí, se tiver Aí, lá de baixo tem um jeito que vem atirando ali Aí, cura Não, eu quero ver se tem uma munição verde aqui Como que explita, cara? Eu dropei todas as minhas munições, peguei aí Não sei como que explita essa porra aí, cara Aqui, ó Peguei, valeu Como que explita? Como que o quê? É, divide, eu não sei Cara, a gente vai ter que descer Então vamos Os caras estavam ali embaixo me atirando Segura o control e vai embora É, o control Ô, louco Estão levando tiro, hein É Ae, tomei Fudeu Calma aí, que eu preciso curar Eu vou usar o estudo aqui também Ai, não, não, do outro lado Puta merda Ah, não tem ele Que arrombado, mataram, mataram Pegar o negócio dele Tem a esquerda Tem a esquerda, os caras Eu não consigo olhar vocês, cara Peguei o banner Tá, mas e aí? Não, não Aquelas estão aqui em cima de mim Ô, Tia Tia, aqui em cima de mim É, tem que levar ali em cima do Sam Que loucura isso aí Tinha os caras à esquerda e eles embaixo também O que é isso? Tá testando? Não, o Molotov é esse aqui Não, não sei Ué, mas tava aparecendo em cima de você, ô Vamos contornar, vamos contornar, vamos contornar, ô Tenta achar onde revive o DJ Beleza Ah, tá vendo esses negócios que tá aparecendo aí com o coração verde no mapa? É, a gente tem dor Ah, tá, beleza É isso aí Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá Tá bem zoado aqui o Sam comigo Acho que ele usou o portal, velho Usou, ó, o portal aí, ó Ah, então ele veio Tá pra cá, tá pra cá o portal dele É, o portal tá aqui, ó Aí, entra lá, velho Ah Ah, o portal de novo Vamos lá Tem que salvar o DJ, né, cara? Aham, é, tem mais dois aqui comigo Na frente Peraí, peraí, tô rilando, tô rilando Aham, beleza Ele tá atacando a gente Olá, Rockboy Nossa Pra granada, né Não é nada só, cara Olá, Rockboy Ah, tem um filho da puta aqui sem arma Correndo também Ele me bateu no quê? Ele tá me atirando Ele me bateu com soco, cara Vem aqui me ajudar, ele vai matar Ah, tem outro aqui, tem outro aqui Volta, volta, volta Não, já é Tem o time inteiro aqui, foda Mas tô sem arma Ah, esses três snipers, cara Os três vieram querer me socar, tá ligado? Vocês ali vieram pra me socar, mano de babaca Ó, na nossa frente aqui Nossa frente correndo ali, tá vendo? Sozinho Vamos subir por aqui É, é, vamos subir por aqui, ó Que é o pack de algum lugar, cara Marcado, parado Tá bem paradinho Tá bem zoado, velho Tomou três tiros Vou te ver ele aqui Morreu? Não sei, eu não matei não Vazou, vazou, vazou pra cá Correu Tá ali duplado Ah, é aqui em cima Volta a DJ, volta a DJ Vai, 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 vai cair bagulho aqui Vai, vai, vai cair bagulho aqui Vai Nossa, porque eu tô muito desacelerado Vamos lá Aqui na minha frente, minha frente, galera Aqui também Corriu Derrubei outro Morreu? Aqui, aqui Eu só caio Eu só caio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma, calma Não tá querendo me matar Corre, corre, corre Caiu Boa Tem mais? Caralho Tem mais Deixe aqui Deixe Deixe Largue Dei muita bala no cara ali Vai, ele é aqui Fugiu, tomando um escudo Vocês dois morreram? Ah, não Ah, fudeu, fudeu, fudeu Caralho Eu vi, eu vi, eu vi, calma Tá escanhando, tá escanhando Eu tenho que usar o kit, senão já era pra vir Ah, que merda Na hora que terminou o kit, cara É Não, eu não curti esse cara do gás, não Não, né Esse é pago, né Vagabundo tá ganhando dinheiro fácil? Não, o escudo recuou Quando você morre Ele fica o escudinho Pra você sobreviver Assim, pro cara Entendi Mas tem que pegar isso Não tem que fazer Nada, se não me engano E aí Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí